Olá, meus amigos, meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, a gente vai fazer uma eco bag. Eu já ensinei aqui no canal biquíni, já ensinei maiú, já ensinei saída de praia. Agora, que tal a gente fazer uma eco bag para a gente levar na praia, na piscina, quando tudo for liberado, se Deus quiser. E uma eco bag bem bacana para a gente colocar nossa toalha, nosso protetor solar, enfim, colocar os nossos pertences, né? E é uma videoaula de uma eco bag bem bacana, não é criação minha, eu peguei na internet, mas eu achei muito bonita e eu vou repassar para vocês aqui no meu canal. Para essa eco bag, gente, eu vou usar o Barroco Maxcolor 4, que é o que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Se vocês tiverem um mais grosso, pode usar o Barroco Maxcolor 6, ou até mesmo o barbante, fica muito bem, muito bom. Então, eu vou usar aqui, eu ainda não sei quantos eu vou usar, eu tenho um inteiro aqui e um que sobrou daquela saída, e um pouco que sobrou daquela saída de praia, eu vou usar. E talvez, gente, eu vou intercalar algumas carreiras com tons coloridos para ornar com todos os biquínis, com todos os maiôs, com tudo que você usar, com as saídas que você for usar, entendeu? Então, eu acho, ainda não sei, eu vou ao longo da videoaula, eu vou vendo o que que eu vou fazer. E esses daqui, ó, é tudo charme, essas linhas aqui, ela é um pouco mais fina que o Barroco, mas eu vou ver se dá certo usar junto, tá bom, gente? Pra essa videoaula também, eu vou precisar da tesoura, eu vou trabalhar com dois números de agulha, ó, vou usar a número 4 para trabalhar trabalhar com o Barroco, e vou usar a número 3 para trabalhar com a charme, tá bom? Comprei aqui, ó, dois pingentinhos branquinhos, não sei se eu vou usar os dois, ou vou usar um só, mas, enfim, eu comprei dois. Gente, eu vou fazer essa reutilização de linha aqui, porque uma aqui, tá tudo fechado na minha cidade, e eu não gosto de ficar parada. Então, eu vou fazer essa eco bag aí, que não vai muita coisa, né? Pra gente reutilizar o que nós temos aqui, tá bom? Então, vamos lá nessa nova videoaula, pedindo a Deus que nos oriente, nos ajude e faça com que tudo dê certo. Bom, gente, vocês vão achar que tá meio errado o que eu tô fazendo no começo aqui, mas é assim mesmo, tá? Então, a gente vai começar dando a laçadinha inicial, ó, vou fazer devagarzinho, eu introduzo a linha aqui, ó, dou uma voltinha, seguro aqui, dou meu nozinho inicial. E aqui, gente, nós vamos colocar cinco correntinhas. Vamos colocar seis, vai? Seis correntinhas. Eu venho aqui na minha primeira correntinha, vou introduzir a agulha e vou fechar com um baixíssimo. Agora, aqui, eu levanto três correntinhas que equivalem ao meu primeiro pontinho alto. Dentro dessa argolinha, eu vou colocar mais dois pontos altos que vão equivaler a três, contando as minhas três correntinhas como o meu primeiro pontinho alto. Faço duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, venho na mesma argolinha e faço mais três pontos altos. Faço mais duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Faço mais duas correntinhas, e vou fazer aqui mais três pontos altos. É o famoso comecinho quadradinho da vovó, né? Agora, aqui, gente, eu vou fazer o fechamento, tá? Já fiz as quatro, eu faço apenas uma correntinha, dou uma laçadinha na agulha, e eu venho aqui, ó, conto um, dois. Na terceira correntinha de baixo pra cima, e eu fecho com um meio ponto alto. Tá? Ó. Agora, aqui, a gente já vai fazer três correntinhas, e aqui dentro desse espacinho, mais dois pontos altos. Ficando com três. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no próximo espacinho, faço três pontos altos. Duas correntinhas, esse canto vai ser igual, só que nós vamos terminar ele aqui, tá? Não se preocupem. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e coloco mais três pontos altos. Fiz o meu primeiro canto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo espacinho de duas correntinhas, mais três pontos altos. Duas correntinhas, no mesmo lugar eu coloco mais três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Formei mais um canto aqui, ó. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho aqui, ó. Coloco mais três pontos altos. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Meu terceiro canto, ó. E agora eu vou terminar o canto que eu comecei aqui, ó. Faço mais três pontos altos aqui dentro do espacinho aonde eu comecei. Aqui, novamente, faço uma correntinha, laçadinha na agulha, eu conto uma, duas. Na terceira correntinha contada de baixo pra cima, eu faço um meio ponto alto. E olha como tá ficando o nosso quadradinho da vovó. Encerrei a carreira aqui, subo três correntinhas, laçadinha na agulha, aqui nesse mesmo espacinho, vou colocar novamente dois pontos altos, ficando com três. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, ó, tá vendo aqui o conjuntinho de três pontinhos altos? Eu venho no primeiro e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, eu venho nesse outro aqui, ó. No primeiro ponto alto do canto aqui, introduzo minha agulha nele e faço um ponto alto, ficando assim. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no primeiro canto aqui, ó. Quer dizer, aqui é o segundo canto, né? Faço três pontos altos, duas correntinhas, laçadinha na agulha, mais três pontos altos. Ó, aqui eu comecei o canto, só que eu fiz só uma partinha, depois nós vamos terminar o canto aqui. Aqui é o segundo canto, duas correntinhas, laçadinha na agulha, tem aqui, ó, os três pontinhos altos aqui do canto, não tem? Eu venho aqui, ó, eu venho aqui, ó, no terceiro, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto alto, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do próximo canto, faço um outro ponto alto, duas correntinhas. Laçadinha na agulha, laçadinha na agulha, venho aqui, faço meu próximo canto, com três pontos altos. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, mais três pontos altos no mesmo lugar. E agora aqui, ó, eu faço um ponto alto aqui, duas correntinhas, um ponto alto aqui, duas correntinhas, e continuo até chegar aqui. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, tô chegando aqui no final, ó, duas correntinhas, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no espacinho, e faço três pontos altos. Uma correntinha, laçadinha na agulha, conto uma, duas, na terceira correntinha, de baixo pra cima, eu faço meio ponto alto pra encerrar a carreira. Então, encerrei minha carreira aqui, com meio ponto alto, sigo fazendo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, mais dois pontos altos aqui, pra começar um dos cantos. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, em cima do pontinho alto do canto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, gente, eu pego bem aqui, ó, no meinho do ponto pra ficar mais firme, tá bom? Então, duas correntinhas, venho aqui, ó, faço um ponto alto, mais duas correntinhas, venho no primeiro ponto alto aqui, ó, do próximo canto, faço um ponto alto, Um ponto alto, duas correntinhas, eu vou trabalhar o meu segundo canto. Três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui, gente, olha, aqui nós ficamos com três espaços, em cima nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco espaços. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no último pontinho alto do... Da carreira de baixo aqui do canto, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, Faço um ponto alto, duas correntinhas, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui, ó, tá vendo? O próximo canto, venho no primeiro grupinho dos três pontos altos aqui, faço um ponto alto em cima do ponto alto, Que esse é o nosso aumento, venho aqui, bem no meinho do lequinho do canto, ó, que é o nosso canto, três pontos altos. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar, mais três pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui, ó, aqui é os três pontinhos altos do canto da carreira de baixo, Eu venho no último aqui, no terceiro do segundo grupinho, faço um ponto alto, duas correntinhas, E agora, gente, é só seguir fazendo isso, olha, pela nossa volta toda. Até chegar aqui, ó, aí, chegando aqui, a gente encerra a carreira, e eu volto com vocês. Tô terminando aqui a minha carreirinha, ó, fazendo o meu último ponto alto, Em cima aqui, ó, do grupinho de três pontinhos altos, duas correntinhas, laçadinha na agulha aqui, Eu vou terminar o meu canto, ó, uma, duas, três. Fiz três pontos altos, faço uma correntinha, dou a laçadinha na agulha, conto um, dois. No terceiro ponto alto, de cima pra baixo, eu fecho com um meio ponto alto. Gente, agora, daqui pra frente, nós vamos fazer tudo igual, tá? Nós vamos fazer os aumentos aqui, até completar aproximadamente, aí, isso aqui, ó, que vai determinar a largura da sua bolsa, não a altura, tá? Isso aqui, nós vamos fazer, e vai determinar a largura da bolsa. Então, se você quer uma bolsa maior, você faz com mais carreiras. Se você quer uma eco bag menorzinha, você trabalha mais umas duas carreirinhas aqui, tá? Aqui eu já trabalhei, olha, uma, duas, três, quatro carreiras. Então, eu vou trabalhar mais um pouco aqui, não sei quantas carreiras ainda eu vou fazer, depois eu vou medir mais ou menos. E eu vou, eu vou, depois eu volto com vocês. Então, eu vou fazer a minha aqui, depois eu volto pra falar pra vocês com quantas carreirinhas que eu fiz o fundo da minha bolsa. Gente, isso aqui é o fundo da nossa bolsa, tá? Não vai ser duas partes assim, não, tá? Isso aqui é o fundo da nossa bolsa. É meio esquisito, é, mas vai ficar bem bacana, tá bom? Então, aqui só pra dar uma continuidade, pra lembrar mais uma vez, ó. Subo três correntinhas, laçadinha na agulha dentro desse espacinho. Eu coloco mais três pontos altos. Gente, se vocês quiserem trabalhar com ponto alto duplo aqui, pode, tá? Eu não tô trabalhando com ponto alto duplo, porque a minha linha não é muito grossa. Mas, se vocês tiverem uma linha grossa aí, tiverem trabalhando com barbante, vocês podem até fazer ponto alto duplo. Rende mais, fica mais firme também, né? Com o barbante. É que é o que eu tinha aqui no momento. Então, eu tô fazendo com essa daqui. E outra, a vigilância fechou a loja que eles estavam trabalhando com drive-thru, mas não deixaram. Por causa de circulação na rua de pessoas, tá? Eu escrevi pra eles agora cedo, que eu queria ir lá. Ela falou, não, a gente não pode. E a vigilância tá pegando pesado. Então, vamos respeitar, né, gente? Vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. E vamos respeitar pra que tudo isso passe o mais rápido possível, que já vai fazer. Já fez um ano que isso tá atormentando as nossas cabeças nessa pandemia. Tá vendo, gente, ó? Então, eu vou terminar a minha aqui, eu vou fazer, depois eu volto com vocês pra falar quantas carreiras que eu fiz. Bom, gente, a base da minha bolsa, na realidade, aqui é o fundo dela. Eu fiz, gente, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, peraí, agora assim pra vocês verem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. De nove carreiras de pontos aqui. E aqui, ó, a minha, nesses vãozinhos aqui, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Deram quinze vãozinhos aqui, tá? Pontinhos vazados. Agora, gente, prestem muito atenção, que nós vamos começar agora a subir a nossa bolsa, tá? Isso aqui, ó, vai determinar a largura que a sua bolsa tem. E agora, gente, eu não marquei no início, mas nós vamos precisar, precisar sim, só pra gente poder depois ter um controle de quantas carreiras fazer pra subir. Então, aqui, ó, eu vou colocar um marcadorzinho, que essa parte aqui, até aqui, ó, até essa carreira aqui, é a carreira que eu fiz pra fazer a base da bolsa. Agora, nós vamos começar a subir a bolsa, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer assim, ó. Vou continuar fazendo o meu canto normalmente, ó. Subo três correntinhas, laçadinha na agulha, no mesmo lugar, coloco dois pontos altos, formando três pontinhos altos do canto. Agora, aqui, gente, a gente teria que fazer duas correntinhas e pegar neste ponto, tá? Nós não vamos fazer duas correntinhas. Nós vamos, não vamos fazer nenhuma correntinha e vamos pegar aqui neste ponto. Então, aqui, ó, nós vamos fazer uma diminuição. Então, agora, das carreiras dessa pra cima, nós vamos sempre continuar com o mesmo número de quadradinhos aqui. Agora, aqui, ó, caminho normalmente. Ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu não fiz as duas correntinhas pro aumento. Agora, as demais, a gente faz as duas correntinhas. E vai seguindo o normal. Eu vou fazer até chegar lá nesse outro canto aqui, aí depois eu volto com vocês. Eu tô chegando aqui no meu próximo canto, vou fazer o meu ponto alto em cima do último ponto alto antes de chegar no canto. Agora, aqui, eu teria que fazer duas correntinhas, né? Eu não vou fazer nada, venho aqui, laço a agulha, venho no primeiro pontinho alto do grupinho de três e faço um ponto alto, tá? Não, não, gente, peraí, tá errado. Desculpem, aqui ainda eu faço minhas duas correntinhas. Agora, assim, ó, venho aqui no primeiro ponto alto do grupinho de três, faço um ponto alto. Agora, aqui, que eu ia fazer duas correntinhas, eu não faço, laçadinha na agulha e já venho aqui no canto, ó. Então, aqui, eu faço uma diminuição de duas correntinhas, tá? Me perdoem, tá, gente? Eu confundi, ó. É sempre antes de chegar no canto. Duas correntinhas e faço normalmente aqui, ó, três pontos altos. Agora, aqui, novamente, não faço as duas correntinhas e venho aqui no último pontinho alto do grupinho de três e faço um ponto alto. Então, tá vendo aqui, ó? A gente fez a diminuição aqui e aqui das duas correntinhas. E agora, caminho normalmente até chegar lá no outro canto e eu volto com vocês pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Agora, aqui, ó, é ponto alto em cima de ponto alto separadinhos por duas correntinhas. Gente, chegando novamente aqui no final, fiz meu último ponto alto, fiz as duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no grupinho de três pontinhos altos e faço meu ponto alto. E aqui, eu não faço nenhuma correntinha de espaçamento, venho direto aqui e faço três pontos altos. E aqui, vocês já começam a perceber que ela começa a fechar os cantos. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui, faço três pontos altos. Novamente, não dou nenhuma correntinha de espaçamento, venho aqui no ponto alto, introduzo a agulha e faço um ponto alto, tá vendo? Então, ela tá fechando aqui, ó, duas correntinhas e agora eu trabalho normalmente. Eu vou fazer a minha volta aqui, na hora que eu estiver chegando no final, eu volto com vocês, porque a próxima carreira eu vou fazer uma coisinha diferente nela aqui, que vai dar todo um charme pra nossa bolsa, tá bom? Então, ó, tá vendo? Então, ó, tá vendo? Os cantos já tá começando a fechá-la, tá vendo? Aí, eu volto com vocês daqui a pouquinho. Bom, gente, tô terminando a minha carreira, fiz o ponto alto aqui em cima dos três pontos altos do grupinho, né? De três pontos altos do canto, laçadinha na agulha, venho aqui e tenho. Gente, me perdoe, deu um excesso de tosse aqui em mim, que eu engasguei. Então, continuando aqui, eu fiz o meu ponto alto, laçadinha na agulha, não faço nenhuma correntinha e venho terminar meu canto aqui, ó. E sempre, até terminar as carreiras e a altura agora que a gente vai fazer, o começo é sempre igual e o término também. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho na terceira correntinha e fecho tudo junto com meio ponto alto. Nós vamos começar a próxima carreira igual, três correntinhas, mais dois pontos altos pra formar a metade do meu canto. Agora, aqui, ó, que nós vamos fazer diferente. Laçadinha na agulha, não dou nenhuma correntinha e tá aqui o pontinho alto que nós fizemos na carreira anterior sem o aumento. Nós vamos agora pegar por trás, ó, dele. Nós vamos fazer essa carreira toda, de todos os lados, com esse ponto relevo. Tanto aqui, quanto aqui. Em todos os cantos nós vamos fazer essa carreirinha com relevo, tá? Duas correntinhas e agora o caminho normalmente. Se você quiser fazer todas com relevo, pode também, tá? Mas eu acho que fica mais bonito só esse detalhe. Se for fazer todas com relevo, é só pegar aqui, ó, e fazer o ponto alto normal. Tá? Mas eu acho bacana só fazer ali que vai dar um destaque ao canto da bolsa, tá vendo? Então, aqui, ó, agora eu caminho normalmente. Sempre espaçando com duas correntinhas. E eu vou chegar até lá no meu canto, aí eu volto com vocês pra fazer novamente esse ponto relevo pra vocês verem. Tô chegando aqui, ó, no ponto que nós fizemos sem as correntinhas, laçadinha na agulha. Vou pegar minha agulha, ó, vou passar aqui por trás, ó. Bem facinho. Fazer o ponto relevo, ó. Laçadinha na agulha, eu não faço nenhuma correntinha e vou fazer no meu canto. Duas correntinhas e mais três pontos altos pra formar o canto. Gente, eu dei uma engasgada que tá saindo lágrima ainda do meu olho. Agora aqui, ó, laçadinha na agulha, cheguei aqui, ó, tá vendo? No pontinho alto aqui, ó, vou fazer, pegar por trás também, ó. No pontinho alto que nós fizemos sem, ó. Tá vendo? Isso aqui vai dar um diferencial muito bonito na bolsa. E agora, ó, ponto alto em cima de ponto alto, separados todos aqui por duas correntinhas. Tá? Gente, agora é repetição. Eu vou fazer mais essa carreira aqui com vocês. E agora, a partir da onde nós colocamos o marcador pra cima, é o que vai determinar a altura da sua bolsa. Aí, você vai fazer com quantas carreiras você quiser. Se você quiser uma bolsinha mais baixinha, você para antes. Se você quer uma bolsa mais funda, faz mais carreiras. Eu vou fazer a minha aqui, vou fazer mais um canto pra vocês verem. Vou terminar essa carreira pra vocês verem. E depois, eu vou fazer umas seis carreiras, mais ou menos assim. E eu vou voltar, porque eu vou mudar a cor. Eu vou colocar, não sei se coloco várias, faço uma carreira de cada cor. Ainda não sei, eu vou estudar aqui. Mas, eu vou fazer umas seis carreirinhas assim. Seis ou cinco, depois eu volto pra falar pra vocês quantas eu fiz. E aí, vocês façam a de vocês aí na altura que vocês quiserem, tá bom? Então, aqui, ó, já tô chegando no final, nem vou cortar o vídeo. Só pra vocês verem. Porque daqui pra frente, tudo igual. E eu não vou mais voltar, porque eu acho besteira. Eu só volto quando eu for mudar de cor, tá bom? Então, aqui, ó. Ó, duas correntinhas. Vem aqui, laçadinha na agulha. Tá vendo o pontinho aqui que eu fiz sem as duas correntinhas? Pego ele por trás aqui, ó. Subo e faço um ponto alto em relevo. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Não dou nenhum espacinho e faço meus três pontos altos do canto. Tá? Então, eu vou fazer essa carreira aqui, volto pra finalizar. E depois, eu volto pra falar pra vocês com quantas carreiras que eu fiz a minha ecoback. Tô acabando aqui, mais uma carreirinha, ó. Duas correntinhas. Vem aqui, ó. No pontinho alto. Que nós não fizemos as correntinhas pro aumento. Puxo. Faço um ponto alto. Laçadinha na agulha. E aqui, eu vou terminar os três pontos altos do canto que eu deixei de fazer na hora que a gente começa. Uma correntinha, laçadinha na agulha. Terceira correntinha de baixo pra cima. E faço um meio ponto alto. Então, a gente sempre vai acabar do mesmo jeito e vai começar do mesmo jeito, tá? Então, aqui, ó. É o resultado. Ela já tá começando a fechar aqui, ó. Tá? E é isso aí, gente. Eu vou fazer a minha aqui. Eu vou fazer umas, acho que umas seis carreirinhas. Mais umas quatro dessa daqui, ó. Porque aqui já começa a contar como a altura da bolsa, né? Ó. Eu vou fazer mais umas quatro ou cinco. Depois, eu vou começar a alternar as cores. Não sei como que eu vou fazer ainda. Mas, eu volto com vocês, tá? Eu vou fazer essa parte aqui só porque é repetição. Acredito que não precise... Ahn... Não mostrar mais, né, gente? Senão, fica muito repetitivo. Muita... Então, sempre a gente começa assim. Três pontinhos, três correntinhas. Mais dois pontinhos, ó. Dou a laçadinha na agulha. Venho aqui no meu pontinho. Introduzo a minha agulha. Eu passo ela por trás, ó. Faço um ponto relevo. Duas correntinhas. E continuo tudo igual. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui. Eu acredito que ela vai ficar bem grande. É uma eco bag que a gente tem que carregar as coisas da gente e do marido, né, gente? Então... Eu preciso que seja sempre uma... Eu talvez eu forre também, tá? Ainda não sei. Depois eu venho falar pra vocês se eu vou forrar ou não. E outra dica também, ó. Se vocês quiserem ela mais fechadinha, comecem lá na frente trabalhando com uma correntinha só aqui, ó. Tá? Só uma correntinha. Aí, talvez não precise fazer... Forrar. Ou então, trabalhar ela inteirinha em pontos altos. Também é uma sugestão. Dá também. E acho que fica muito bonito também. Ela bem fechadona, né? Aí, não tem necessidade de forrar. Então, eu paro por aqui. E volto com vocês... A hora que eu for mudar a cor, tá bom, gente? Bom, olha. Eu... Da base... Né? Tirando a parte da base... Eu já fiz aqui, olha. Vamos contar a partir do pontinho aqui... Que a gente faz em relevo. Então, vamos lá. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis... Sete, oito... Nove, dez... Onze, doze... Treze, quatorze carreiras eu fiz. Na realidade, acho que são três. Eu devo ter contado uma a mais. Pera aí. Então, a partir daqui, ó. Uma, duas, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Onze, doze, treze carreiras mesmo, gente. Agora, eu vou mudar... Para as carreiras coloridas. Então, o que eu fiz aqui? Como as minhas linhas coloridas, elas são da Charme, e o tex da Charme é menor que a do Barroco... Então, eu vou trabalhar aqui, ó, com dois fios. Eu fiz uma carreirinha com um fio só, eu achei que não ficou bacana. Então, aqui, ó, a gente vai fazer. Eu vou introduzir a minha linha aqui. E vou dar um nozinho. Vai ficar um pouquinho mais grossa, mas eu achei que vai combinar melhor com o Barroco. Aperto bem, porque isso aqui é uma bolsa, né, gente? Então, a gente vai usar ela para carregar as coisas, né? Então, tem que ter uma certa... Tem que prender bem os pontos. Gente, eu falei para vocês que eu ia trabalhar com a duna, né? Com a duna, não, com a agulha de número de três milímetros também. Só que como eu vou trabalhar agora com dois fios, porque antes de eu pensar em trabalhar com dois fios, eu ia trabalhar com um fio só. Mas eu achei que ficou muito fininho, não gostei. Então, vamos trabalhar e eu vou continuar, então, com a agulha de quatro. Tá bom, gente? Então, eu puxo aqui, ó. Levanto. Três correntinhas. E aqui dentro, ó. Eu coloco... Mais dois pontos altos. Aqui a gente vai continuar normal, tá? E eu achei que ficou mais parecida. Ela vai ficar um pouco mais grossa, porque somando os dois tex, ela ultrapassa o da... A duna, né? Mas eu achei que ficou melhor assim. Gente, agora aqui, laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Introduzo minha agulha por trás desse ponto para fazer o ponto relevo. Puxo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, agora aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Como eu já falei, gente, tô pegando bem no meio do ponto. Porque eu acho que se pegar na correntinha, depois quando estica, fica aquela correntinha repuxada. Olha, gente, como que ficou bem parecido, tá vendo? Ficou melhor ele mais grosso do que o... A duna, né, que eu usei? Não, o barroco, desculpa, gente. Barroco. Não é duna, não. É barroco Maxcolor 4. Desculpa, viu? Falei, acho que eu falei, duna, né? Eu achei que ficou bem melhor. Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui azul. Aí, depois eu volto com vocês. Olha, ficou bem parecido, né, gente? Um pouquinho só mais grosso. Mas eu achei que ficou bem melhor. Tá bom? Eu vou fazer minha volta toda e depois eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui no meu próximo desenho. Só voltei pra mostrar. Laçadinha na agulha, passo aqui, ó, por trás do ponto alto. Faço um ponto alto em relevo. Nenhuma correntinha e já venho aqui, ó. Pro meu desenho. Três pontos altos. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, volto aqui. E mais três pontos altos. Olha que lindo que tá ficando. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, passo por trás do pontinho e faço esse pontinho em relevo. Então, olha, gente, como que fica bonito aqui, ó. Ele vai dando um destaque para o desenho. Tá vendo? Agora sim, eu vou continuar minha carreirinha aqui e depois eu volto com vocês. Gente, tô chegando aqui no finalzinho. Fiz as duas correntinhas. Passo por detrás do pontinho, faço o pontinho em relevo. Laçadinha na agulha, venho aqui, faço meus três pontos altos. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha, conto uma, duas na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima. Introduzo minha agulha e fecho aqui, fazendo um meio ponto alto. Gente, eu vou fazer mais uma carreirinha aqui, tá? De azul, três correntinhas, tudo igual. Três pontinhos altos. É, as três correntinhas mais dois, né? Laçadinha na agulha, já venho direto aqui no pontinho e continuo a minha carreirinha. Gente, eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer três cores aqui. Aí, eu acabando essas três cores, porque são 13, 14, 15, 16, 17, 18, vão dar 19 carreiras. Eu acho que é um tamanho bom, porque senão ela fica muito funda também, fica feio de carregar, né? Então, acho que eu vou fazer com 19 carreiras. Aí, depois eu vou fazer a parte da alça. Aí, depois, gente, que eu fizer as três carreiras, eu volto pra mostrar pra vocês, que é tudo igual. Aí, a gente vai fazer a parte das alças juntas, tá bom? Gente, olha, como ficou linda as cores aqui em cima. Eu gostei muito. E no fim, eu acabei colocando quatro cores, né? Em cada cor eu coloquei, eu fiz duas carreiras. Então, ficou dois, quatro, seis, oito carreiras, tá? Então, eu falei que eu ia fazer 19 carreiras no total, mas acabei fazendo 21. Eu achei muito bonita as cores aqui em cima. Usei dois fios, achei que ficou bem parecido com... Com a branca, né? Então, agora, a gente vai começar a fazer o acabamento da alça. Vamos lá? Aqui mesmo, onde a gente terminou a carreira amarelinha, claro, onde eu acabei, né? Eu vou inserir minha linha e vou dar dois nós bem fortes. Gente, aqui atrás, olha, eu já arrematei todas aquelas linhas, tá? Agora, aqui, gente, nós vamos fazer o quê? Uma carreirinha, ó, vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar, vou fazer uma correntinha. E agora, aqui, olha, por toda a volta, eu vou fazer pontos baixos, tá? Então, aqui, olha, em cima do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar, gente, com a linha branca, tá? Aqui, ó, a gente já vai pular aqui pra essa correntinha aqui desse ponto em relevo, em cima aqui, ó. Aqui tem também duas correntinhas. Aqui, ó, eu faço dois pontos baixos, em cima do ponto alto, um ponto baixo, em cima das duas correntinhas, dois pontos baixos, desculpa. Em cima do ponto alto, um ponto baixo, nas duas correntinhas, dois pontos altos, em cima do ponto alto, um ponto alto. Eu vou fazer assim, vou circular minha volta. Chegou aqui, gente, é um ponto alto aqui, um pra cada ponto, dois aqui dentro, um pra cada ponto, um aqui em cima, e assim a gente vai fazer. Eu vou circular minha volta toda aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, terminando aqui a carreira, aqui, como eu já tinha colocado dois pontinhos baixos, eu introduzo a agulha na minha correntinha e fecho com o baixíssimo. Vou aqui, ó, bem no meinho. Vou fazer um baixíssimo. E aqui, gente, nós vamos começar a subir a alça. A alça, pra você fazer ela de mão, pra carregar na mão, vocês façam aproximadamente de trinta a quarenta correntinhas. Quarenta eu acho muito, hein? Trinta, trinta e cinco. Pra colocar no braço, que é o jeito que eu vou fazer, nós vamos fazer sessenta correntinhas, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gente, feito as sessenta correntinhas, se você quiser fazer mais, pode, mas eu acho que daí fica muito pendurada. Fiz as sessenta correntinhas, eu venho aqui, ó, tá vendo? Nessa correntinha aqui do pontinho baixo, e faço um baixíssimo. Então, ó, vai finalizar a alça, vai ficar assim. Agora aqui, ó, eu vou caminhando com pontinhos baixos em cada ponto baixo da carreira de base. E eu vou caminhando. E eu vou caminhar até eu chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Porque aqui é tudo pontinho baixo. Cheguei aqui no meu desenho, ó. Novamente, insiro a agulha aqui. E vou fazer um baixíssimo. E aqui, vou levantar sessenta correntinhas de novo. Já volto. Fiz aqui, ó, minhas sessenta correntinhas. Eu pulo todo esse espaço aqui e venho no meu próximo canto. Introduzo minha agulha aqui, ó, bem no meio. Também faço, opa. Também faço aqui, ó, um baixíssimo. Tá? E pulei toda essa parte aqui. E aqui, ó, eu continuo. Ponto baixo. Pra cada ponto baixo da carreira de base. Por isso que aqui, gente, eu já fiz uma carreirinha de pontinho baixo branco. Pra dar um acabamentinho aqui, ó. Tá? Então, aqui, a gente vai caminhando até chegar lá na outra parte que nós começamos a fazer a bolsa. Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Gente, cheguei aqui, ó, na minha alça. Onde eu comecei. Faço meu ponto baixo. E agora, ó, eu vou vir em cada... Tá vendo aqui? Em cada correntinha aqui da alça. Eu vou introduzir a agulha e vou fazer um pontinho baixo, ó. Não pode perder nenhuma, tá? Então, nós vamos ter que ter aqui na alça os 60 pontos baixos das 60 correntinhas que nós fizemos pra ela. Então, ó, a gente vai caminhando. Aqui, gente, tem um detalhe também importante. Se vocês quiserem fazer, eu não vou fazer. Nessa segunda volta aqui, vocês podem continuar com a cor que vocês fizeram da base. E depois, intercalando com as cores que vocês usaram nela. Então, aqui, eu usei quatro cores. Nas próximas, eu posso fazer uma azul, uma verde, uma laranja e uma amarelinha e terminar com uma branca. Isso também vocês podem fazer. Eu não vou fazer aqui a minha, eu vou fazer todinha branca, porque eu comecei fazendo a parte de baixo branca. Então, eu vou fazer a alça toda branquinha. Mas fica bonito também, viu, gente? Fica muito bonito. Eu vou fazer assim aqui, até chegar na outra parte aqui, aí eu volto com vocês. Olha, gente, vocês aqui, se certifiquem sempre que as correntinhas estão voltadas pra você. Pra ela não torcer e a alça não ficar torta, tá? Eu voltei aqui antes de acabar lá, pra avisar. Vocês vão sempre fazendo e vão conferindo se ela está retinha. Sempre voltadinha pra você. Olha que bonitinho que tá ficando. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Terminando de fazer minhas últimas correntinhas aqui, meus últimos pontinhos baixos, ó. Nesse aqui a gente também faz. E agora, eu continuo caminhando até chegar desse lado de cá. Ó, pontinho baixo. Em cima de pontinho baixo da carreira de base. Gente, a largura aqui, cada um define a sua, tá? Quantas correntinhas vocês querem fazer pra alça. A gente aqui só dá uma sugestão, mas às vezes você tem... Um braço mais gordo, alguma coisa assim. Ou muito mais fino. E aí, vai ficar muito... Ou vai ficar muito apertado, ou vai ficar muito larga, né? Então, o ideal é que vocês façam de acordo com o que vocês gostam, né? Mas a medida padrão, pra mão, é 30 correntinhas. E a de braço são 60 correntinhas. Nessa linha mais grossa, né? Se vocês estiverem fazendo com uma linha mais fina, aí pode colocar mais. Gente, deixa eu fazer um pedido aí pra vocês. Eu sei que todos os vídeos eu peço. Mas como tá muito difícil da gente comprar linha, as aulas aqui, é difícil a gente ganhar, assim, alguma coisa. Eu não tenho muitos inscritos, assim. Então, eu pediria a vocês que não são inscritos aqui no meu canal, que se inscrevam aí, gente. Me ajuda. Eu sei que tá difícil pra todo mundo e tal, mas é só vocês colocarem o dedinho lá no... Inscrever-se. Clica lá. Depois vocês clicam no sininho. Coloca a opção todas. Me ajudem aí, pessoal. Ó, tô chegando aqui. Faço aqui também, ó, meu pontinho. E aqui, ó, antes de começar, eu já verifico se minhas correntinhas estão retinhas. E aqui eu começo, ó. Em cima da primeira. E aqui eu vou fazendo uma correntinha. Uma correntinha, não. Um pontinho baixo pra cada correntinha aqui que nós fizemos pra alça. Gente, deixa um like aí nos meus vídeos, tá? Tem bastante vídeo bacana aí. Que vocês podem fazer a saída de praia, o biquíni. Vocês podem fazer o maiô. E agora também a bolsa pra levar junto, né? Combinando, vocês podem usar. Fazer a bolsa nas cores que vocês fizeram as saídas. Então, dá uma força aí pra mim, pessoal. Deixa um like aí nos meus vídeos. Se inscreve aí no canal. E compartilha nas suas redes, nos seus grupos, dando uma força aí pra mim. Eu vou fazer a minha aqui até chegar lá e já volto com vocês. Tô terminando aqui a segunda volta. E agora eu caminho até onde eu comecei com os pontos, continuo com os pontos baixos. Olha o cinho como tá ficando. E agora, gente, a gente vai caminhar fazendo assim, por quantas voltas de pontos baixos vocês quiserem. Eu acho, acho, não sei, vamos ver. Eu acho que eu vou fazer umas cinco. Pra ficar bem grossinha, ficar bem firme. Mas eu vou fazer as minhas aqui, aí depois eu volto com vocês pra falar quantas carreirinhas eu fiz. Mas menos que cinco, eu sei que não é. Porque eu já tenho duas aqui, mas duas, eu acredito que entre cinco e seis carreiras. Mas eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês pra mostrar a bolsa pronta e pra falar quantas carreirinhas eu fiz, tá bom? Gente, tá aí a bolsinha terminada. E eu gostei muito do resultado final. Aqui eu só dobrei, ó, pra ficar mais bonitinho aqui pra filmar pra vocês. Aqui, ó, eu coloquei um pingentinho. Fiz aqui, gente, um cordãozinho de pontinhos baixos e coloquei pra amarrar aqui pra ela ficar fechadinha. E isso é agosto de vocês, tá bom? Quero agradecer a Deus por mais essa videoaula e agradecer a todos vocês pela participação aqui no meu canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus permitir.